A disfunção na tua célula leva a inúmeras doenças, tudo bem? O que leva à disfunção? Simplesmente o que grande parte da Jainha já colocou aqui, que é combustível de má qualidade para as tuas células. Para eu estar aqui, para você estar escrevendo, me olhando, respirando, seu coração batendo, tudo funcionando, você precisa de combustível. Combustível de má qualidade, vamos lá. O que mais? Excesso desse combustível. Porque, como eu falei, se for um lixinho aqui, eu dou conta do lixinho. Mas se eu for lotando de lixinho, lixo, 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 uma hora eu não dou conta desse lixo. E aí? Excesso de combustível de má qualidade. Álcool em excesso. Um álcool esporádico pode? Claro que sim. Claro que sim. Você tem que ver a tua tolerância. Tudo pode, às vezes. Tudo, certo? Cigarro. Uma má hidratação. Então, teu corpo fica retendo toxina. Teu corpo retém toxina. Não flui. Pensa num lago com uma cachoeira, rodando, escorrendo, escorrendo, escorrendo. Quem é hidratado é assim. Circula, faz xixi, faz xixi, faz xixi. Água vem, passa aqui por todo o trato gastrointestinal, absorvido no intestino. Vai para o sangue, circula. E o rim libera. Limpa o corpo. Olha que limpa. É uma hidratação. O que mais? Eu falei combustível de má qualidade, excesso de combustível de má qualidade, má hidratação, cigarro, álcool, estresse crônico. O que é estresse? É um excesso de sobrecarga, seja física ou mental. E eu já venho falando várias vezes sobre estresse para vocês. Noites mal dormidas. Noites mal dormidas faz você ter uma disfunção na célula. Opa! Sem dúvida nenhuma. Sedentarismo. O sedentarismo gera uma má oxigenação de todos os teus tecidos. O que mais? Tudo isso diz biose, que é o intestino que funciona mal. Você já aprendeu que o intestino é o teu segundo cérebro. O que mais? Os hormônios desequilibrados. Olha só como ele é só um dente. Tudo isso gerando obesidade. A obesidade por si só, gerada por tudo isso ou não. Não é tudo isso, às vezes é o conjunto disso. A obesidade é a manifestação de uma inflamação crônica. Tudo isso faz com que a tua célula não funcione mais. Mas rainha, presta atenção. Tudo isso faz com que a tua célula não funcione mais. É uma questão de tempo. E eu gosto de citar o exemplo. O copo, quando uma rainha está comigo em consulta, mesmo as rainhas que estão passando em consulta online, eu mostro o copo. Não sei se tem alguma aqui. Eu falo que o copo vai enchendo, enchendo e dizem, mas eu não tinha. Não tinha, mas agora você está tendo. Então, você agora, você agora, você tem que lidar de uma forma diferente com isso. Porque o seu copo lotou, o seu copo transbordou e a tua célula está em disfunção. E disfunção é o má funcionamento. E o má funcionamento vai te trazer doenças. E parte dos sintomas que você está tendo hoje, vamos lá, engordando com barriga, que é o ali, insônia, fadiga. Está com aquela falta de energia, uma compulsão alimentar, compulsão por doce, que é comer doce toda hora. Olha, uma coisa gera a outra. É péssimo isso. Mas sim, energia para nada. Não tem vontade de nada. Está largada. Isso está afetando o teu trabalho, a tua produtividade, o teu relacionamento com a família, o teu relacionamento com o maridão. A tua autoestima está baixa. É tudo isso que leva, rainha. Enxaqueca, dores, fibromialgia. É tudo isso.